Boa noite. Boa noite. Após muita polêmica, plano diretor da capital é sancionado pelo prefeito Fernando Haddad. PT paulista expulsa deputado acusado de ligação com o PCC. Dilma vem a São Paulo para a inauguração do maior templo da Igreja Universal. Falha técnica atrasa emissão de visto americano em todo o mundo. Vizinhos de praças reclamam do barulho e querem parques cercados no lugar. E nossa equipe mostra como está a preservação de antigas estações de trem. Famosa pelo trânsito difícil, São Paulo viu cair o número de acidentes com vítimas fatais no ano passado. O relatório anual da CET mostra uma redução de 6% nas mortes na comparação com o ano de 2012. Mas apesar da queda, ainda são muitas as ocorrências. Não são raros os flagrantes de pessoas que se arriscam em travessias perigosas, muitas vezes entre os veículos. Aqui o sinal de pedestre está fechado e, mesmo assim, algumas pessoas atravessam. É a pressa mesmo, chegar no destino, no trabalho. O sinal aqui é muito rápido. Mal abre já... Mal fecha já abre rápido. É muito... E atropelamento aqui é fogo. Presta atenção, né? Realmente atravessar quando o farol estiver favorável, né? O relatório da CET mostra que, em 2013, foram 1.114 acidentes de trânsito com mortes, só na capital paulista. Os dados têm como base as anotações do Instituto Médico Legal, que são cruzadas com os boletins de ocorrências registrados no Infocrim, Sistema de Informação Criminal. O relatório revela também que o maior número de acidentes de trânsito com morte acontece no centro da cidade, aqui na região da Sé. E os pedestres são as maiores vítimas. Das 1.152 mortes registradas, 514 foram por atropelamento. Na região da subprefeitura da Sé, foram 61 mortes. Na Lapa, 60 ocorrências com vítimas fatais. Mesmo número registrado na região da M Boimirim. O relatório da CET mostra ainda que 403 vítimas foram motociclistas. 200 acidentes fatais ocorreram com motoristas de carro e passageiros. E 35 mortes envolveram ciclistas. São os dois lados, né? Não tem culpa de um lado só. Motorista não presta atenção, pedestre também não presta e é isso que acontece. Tem que ser muito atento, que com uma colisão é facinho acontecer, né? O pedestre aqui, para fazer a travessia do Rio Tietê, ou mesmo da Marginal, ele tem que buscar uma ponte, né? Pode ser que essa ponte esteja a 5 quilômetros. É necessário que a nossa população caminha. E se nós colocarmos uma passarela, não vai precisar pegar metrô, ônibus, trem, nada para chegar do lado oposto ao rio. Para o médico Dirceu Alves Júnior, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o que faltam são campanhas de educação no trânsito permanentes, que possam promover uma mudança cultural entre as pessoas. A curto prazo, ele não vê outra solução, a não ser punir com rigor os infratores. Há necessidade da gente evoluir para que a gente mude totalmente o que é a cultura da nossa população com relação à mobilidade. Polêmica no espaço público. Grupos de moradores querem transformar em parque duas praças na Grande São Paulo. Eles reclamam dos abusos de frequentadores e do barulho em altas horas da noite, principalmente nos finais de semana. A solução para esses problemas incluiria até a instalação de grades ao redor das praças. Muitos usuários criticam a proposta. Os skatistas, os donos de cachorros, os manifestantes, todos querem usar a Praça Roosevelt no centro. Depois de ser revitalizada há dois anos, esse virou um espaço disputado, até altas horas. Quem não gosta nada desse lazer sem hora para acabar é parte da vizinhança, que sonha em dormir em silêncio. Para resolver a questão, uma proposta voltou a ser apresentada à Prefeitura pela Associação de Moradores. Transformar a praça em parque, com grades e hora para abrir e fechar, já que, na opinião de alguns, conversa e convencimento não têm surtido efeito. Nós somos respeitados os direitos das pessoas. Esta praça está em zona residencial. Zona residencial não é uma praça abandonada. Ninguém está proibindo de usar a praça a ninguém. Estamos solicitando que os direitos dos outros sejam respeitados. Só que o projeto está longe de agradar a todos. Se a gente conseguir o diálogo, o espaço de convivência, fazendo algumas atividades, tentando, de um certo modo, atingir esses coletivos que querem ficar à noite, até mais tarde, dizendo para eles que aqui não é um espaço comercial, que é um espaço residencial, eu acho que isso pode virar uma convivência mais saudável. A possibilidade de cercar o espaço gera um debate acalorado com argumentos diversos. A gente vai ter uma cadeia reativa ao fechamento desse espaço público e democrático que vai fomentar a violência. A praça é aberta e tem que ficar assim. E já existe hoje o acordo de ficar até às 10 andando aqui em cima e após às 10 os skatistas descem lá para baixo. Quando eu vim morar aqui, eu vim morar por gostar do fato da região ter essa vida noturna até altas horas. Isso para mim dá certa segurança. Um outro espaço em São Paulo que enfrenta um problema muito semelhante fica aqui no Alto de Pinheiros, na Praça do Pôr do Sol. Aos finais de semana, o local fica lotado e chega a receber até 3 mil pessoas. Só que essa é uma área estritamente residencial e não tem estrutura para receber tanta gente ao mesmo tempo. E aí, de novo, a ideia de transformar praça em parque ganha força na capital paulista. O benefício básico é melhorar a infraestrutura. Vai ter um orçamento para essa praça, para esse parque. Então, melhora a infraestrutura, melhora a segurança, passa a ter banheiro. O diretor da Associação de Moradores esclarece que é uma minoria que incomoda com abusos noturnos. Música alta, tráfico e consumo de drogas e bebidas e até sexo nas calçadas. Mas o suficiente para tirar a paz de quem vive por perto. Segundo José Ricardo Rezende, a condição de parque garantiria também fiscalização das leis. Isso, independentemente de grades ao redor. Eu acho que é fiscalizar e educar. Eu não acho que, necessariamente, o único jeito de resolver isso é cercano. Pelo menos aqui, os moradores concordam com a proposta. Só que alguns frequentadores já reclamam das eventuais mudanças. Eu sou totalmente contra, eu venho aqui praticamente toda madrugada de fim de semana. A galera faz um som, faz uma fogueira, é muita gente feliz, muita gente alegre. É o nosso lazer e eu sou contra, né? Música Ministério Público Federal abriu investigação para apurar irregularidade nos repasses de verbas federais à Santa Casa de São Paulo. A medida ocorre em meio à troca de acusações entre os governos federal e estadual sobre os recursos aplicados na instituição. Segundo o Ministério da Saúde, o governo paulista deixou de repassar 74 milhões em verbas federais à Santa Casa. A dívida da instituição só com fornecedores seria de 50 milhões de reais. O valor foi calculado por técnicos do Ministério da Saúde, tomando como base os recursos que a Secretaria Estadual afirma ter entregue em 2013 até maio deste ano. Mas nesta semana, a Secretaria corrigiu o documento que informava sobre os repasses e incluiu valores que não haviam sido contabilizados, o que altera a conta. Com isso, o valor passa para quase 63 milhões de reais. O secretário estadual da Saúde, David Wippe, diz que dados do Ministério contém erros bizarros e nega que o governo tenha deixado de repassar os valores. Atenção para quem tem viagem marcada para os Estados Unidos. A emissão do visto americano está suspensa aqui em São Paulo por causa de uma falha técnica no sistema. No site do consulado americano, uma mensagem avisa aos usuários que a equipe está operando com capacidade reduzida e que será assim até que os documentos atrasados sejam processados. O problema, segundo o consulado, é mundial e afeta consulados de vários países. A mensagem não dá uma previsão e diz apenas que o consulado espera que o sistema volte a funcionar o mais rápido possível. Os usuários também foram avisados por e-mail. As sessões agendadas para esta sexta-feira foram canceladas e remarcadas para o dia 13 de agosto. Quem preferir também pode reagendar o atendimento para outra data, sem custo adicional da taxa de emissão. A embaixada americana recomenda que as pessoas adiem a viagem pelo menos para daqui duas semanas e orienta que as pessoas evitem comprar passagens ou planejar compromissos em território americano sem que o visto esteja devidamente autorizado. Apesar da falha, o funcionamento nos centros de atendimento ao solicitante de visto, onde é realizada a primeira etapa da documentação, continua normal. A embaixada americana reitera que nenhum prejuízo com a eventual perda da viagem será reembolsado. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor confirma a falta d'água em vários bairros de São Paulo. De acordo com a pesquisa que começou a ser feita no dia 26 de julho, 74% dos entrevistados disseram que ficam sem água à noite. 73% afirmaram que falta água uma vez por dia e 5% reclamam do problema mais de uma vez por dia. Outros 17% sofrem com a falta d'água mais de uma vez por semana. A maior parte das queixas vem da zona oeste da capital. O segundo lugar fica com a zona leste, seguida pela zona norte e pela zona sul. Os dias estão bem típicos de inverno. Madrugadas geladas, tardes ensolaradas e nenhuma previsão de chuva. Com esse tempo mais seco, a umidade relativa do ar caiu em todo o estado, inclusive aqui na capital, ficando perto dos 30%, o que já é considerado estado de atenção pela OMS. E segundo os meteorologistas, só deve chover aqui na capital na próxima semana e mesmo assim de forma bem fraca e pontual. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A sexta-feira vai ser ensolarada na maior parte do Brasil. Isso porque uma grande massa de ar seco continua afastando as condições de chuva e mantendo o tempo firme. Em todo o centro-sul do país, as temperaturas caem bastante à noite e chegam aos 12 graus em Curitiba, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 14 em Brasília e 16 em Porto Alegre. Durante o dia, com o sol forte até esquenta e a máxima chega aos 27 graus em Florianópolis e aos 30 no Rio. Nas capitais do Nordeste e do Norte do Brasil, dia bem quente. Amanhã só há previsão de chuva entre o Rio Grande do Sul e o centro-sul do Paraná, no extremo norte do Brasil e na costa leste do Nordeste. Aqui em São Paulo, o ar fica mais seco, com índices de umidade entre 20% e 30%. Com isso, a semana termina ensolarada em todo o estado. Ainda faz friozinho de madrugada, mas durante o dia as temperaturas disparam, chegando aos 32 graus em Votuporanga. No norte paulista, calorão também de 29 graus na região de Franca e também em Barretos. Aqui na faixa leste, os termômetros chegam aos 27 graus em Caragotatuba e também em Santos. Na região metropolitana, a sexta-feira ainda amanhece com neblina, mas o sol aparece à tarde e esquenta. A mínima nesta madrugada será de 12 graus, mas a máxima sobe para 26 à tarde. E o fim de semana promete mesmo ser de tempo firme. A máxima no sábado será de 27 graus e de 28 no domingo, com muito sol e céu azul. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Um resgate à memória ferroviária do estado de São Paulo. O Jornal da Gazeta faz hoje uma viagem pelas antigas estações de trem, para mostrar como algumas estão sendo preservadas ao longo dos anos. A estação da Luz está na metade do caminho da primeira ferrovia de São Paulo, que liga Santos a Jundiaí. Foi o início de uma rede de estradas de ferro, construída para levar o café das fazendas do interior até o Porto de Santos. Do litoral até o fim da linha, 150 quilômetros resgatam uma parte da memória ferroviária do Brasil. 11 estações foram tombadas pelo órgão de patrimônio histórico. São prédios que mantêm a arquitetura original, trazida pelos ingleses na segunda metade do século XIX. A estação Jaraguá representa um dos conjuntos mais preservados. O alpendre de madeira, postes e adornos de ferro fundido importados da Europa. Por exemplo, a pia de ferro fundido que está transformada em vaso, mas tudo ainda existe, relativamente bem preservado. As portas originais, de pinho de riga, uma madeira muito boa, muito cara hoje em dia, que na época era uma madeira de refugio usada. No que hoje é o trajeto da linha 7 Rubi, a estação de Perus é a mais antiga. Perus foi inaugurada em 1867, junto com as principais estações desta estrada de ferro, no caso Santos, Luz, Brás. Naquela época, nesse lugar não havia nada, a não ser algumas chácaras no meio do mato. Mas esse ponto foi escolhido para servir de apoio às locomotivas movidas a vapor, que paravam aqui para que fossem reabastecidas de água. Ao redor da estação nasceu o bairro de Perus. Mas você tinha que ter uma subsistência para as pessoas que trabalhavam na estação, porque além do chefe do trem, o chefe da estação, que moravam aqui, você tinha as turmas de via permanente, que tomavam conta dos trilhos, faziam manutenção. E para tudo isso, atrai o comércio, atrai os armazéns, atrai as pessoas que vêm procurar outras oportunidades. Mais à frente, já na cidade de Franco da Rocha, por causa da nova estação recém-inaugurada, a antiga foi desativada. É a única estação tombada que não está funcionando. O prédio pertence à União, mas será entregue à Prefeitura para virar um centro cultural. Preservar as estações ferroviárias é fundamental, porque a ferrovia teve uma importância muito grande para São Paulo. Então, todas as estações, bairros, cidades que crescerem em volta, têm uma ligação fundamental com as estações e com a ferrovia. Isso tudo faz parte da história da população. A executiva paulista do PT decidiu expulsar o deputado estadual Luiz Moura, acusado de ligação com o PCC. A decisão foi dada hoje, durante reunião pela manhã. 16 membros do partido entenderam que o deputado não havia se explicado de forma satisfatória sobre os indícios. Desde junho, Moura estava suspenso do PT e respondia a processo disciplinar após ter sido flagrado pela Polícia Civil em uma reunião com pessoas suspeitas de integrarem a facção criminosa. Ele nega envolvimento. No entanto, a decisão da executiva ainda precisará ser confirmada pelo diretório estadual do PT, que se reúne amanhã. Pelas regras eleitorais, se perder a legenda, Moura não poderá disputar a reeleição. O PT disse que deu todas as chances para a defesa do parlamentar e que Moura não compareceu em nenhuma reunião. Ele ainda pode recorrer contra a decisão partidária. Em entrevista à Folha de São Paulo, Moura disse que não vai baixar a cabeça e vai brigar na justiça com o PT. Doa a quem doer para ter legenda para disputar em outubro. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Nem a velhinha de Taubaté, aquela personagem que acredita em tudo que o pessoal político do governo da oposição diz, acredita na versão que o PT está dando. O PT expulsa, se amanhã for confirmado, o deputado Luiz Moura para tirá-lo. É um tremendo mico no palanque, já esvaziado, do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padeira, candidato sério em uma derrota. O presidente do PT, regional de São Paulo, o Emílio, lá de Osasco, disse que o PT não tem que ficar esperando a polícia, a justiça, tem que ser exemplar porque o partido é responsável pelos seus militantes. É, presidente. Então, vamos lá. O Luiz Moura é acusado pelo GAECO, o grupo dos promotores que estudam o crime organizado, de participar de uma quadrilha de empresários que lavam o dinheiro do PCC, a quadrilha mais importante do Brasil. Também faz parte dessa quadrilha o irmão dele, Senivaldo. Senivaldo é pule de 10, como se diz no TURF, para ganhar uma cadeirinha na Câmara dos Deputados. Senivaldo está tranquilo fazendo a sua campanha. O Luiz Moura, já precavido com essa expulsão, que como você viu na nossa notícia, pode tirá-lo da disputa, já está preparando sucessores. Mas o grupo, que tem cargos-chave importantes em administrações regionais da Zona Leste, Guaianazes e Hermelino Matarazzo, o grupo continua firme. Não consta que nenhum dos ocupantes desse cargo tenha sido demitido. Não consta que o Senivaldo esteja correndo o risco de perder a legenda. Se o Luiz Moura perder, haverá substitutos. Vocês precisavam ler a reportagem do Estadão a respeito disso. É uma máfia. São acusados os seus membros, por exemplo, de agredirem motoristas e cobradores de viações concorrentes, no seu território, lá na Zona Leste. O que a Justiça Eleitoral e o PT têm de responder é o seguinte, a máfia dos pirueiros na Zona Leste irá às urnas em outubro? Ah, será que não vai? Bom, vamos ver isso mais para frente, né? Por enquanto, espero você direto ao assunto, terça-feira, em Té. Justiça Americana convoca audiência para amanhã sobre o caso da dívida argentina. Hoje o ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, disse que a Argentina não deu um calote e que o país vive uma situação de impasse com seus credores, mas que isso não afeta o nosso país. Devem participar do encontro amanhã representantes do governo argentino, dos fundos e do Bank of New York Mellon, onde o país depositou uma parcela do pagamento aos credores que não pode ser transferida. O anúncio veio um dia depois de a Argentina entrar em calote técnico por não conseguir pagar uma parcela aos fundos que aceitaram a renegociação da dívida de 1 bilhão e 300 milhões de dólares e trocaram seus títulos em 2005 e 2010. O chefe de gabinete de Cristina Kirchner, Jorge Capitanich, afirmou que o país pode apelar à Corte de Haia e as Nações Unidas para intervirem na crise da dívida argentina, já que, segundo ele, o país não deu um calote, pois depositou o dinheiro dos credores no valor de 539 milhões de dólares. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse concordar com os argentinos e afirmou que a situação é de impasse, já que ainda há margem para negociações. Segundo Mantega, nesse momento, a situação no país vizinho não deve ter impactos diretos no Brasil, mesmo após uma agência de classificação de risco já ter rebaixado a nota da Argentina. E a bolsa argentina fechou hoje em queda de mais de 8% e a agência de classificação de risco Fitch também rebaixou a nota de risco do país, seguindo a ação da Standard & Poor's. Ambas afirmam que o país está em situação de calote técnico. Equipes internacionais chegam ao local onde caiu o avião da Malaysia Airlines, na Ucrânia. Os especialistas são holandeses e australianos e chegaram acompanhados por uma equipe de observadores internacionais. Até o momento, o trabalho tem como objetivo o reconhecimento do local. O comandante da Polícia Federal Australiana, Brian MacDonald, afirmou que a equipe deve permanecer no local o maior tempo possível, pois a situação é complexa. Anteriormente, confrontos entre separatistas e tropas ucranianas tinham bloqueado os acessos ao local do acidente. A Ucrânia afirmou que suspendeu as operações ofensivas para ajudar os especialistas no trabalho de investigação da queda do voo MH17. Guerra no Oriente Médio. Agora há pouco, o secretário americano de Estado John Kerry e Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, anunciaram que Israel e o Hamas concordaram com o cessar-fogo humanitário de três dias a partir de amanhã de manhã. Mais cedo, os Estados Unidos declararam haver poucas dúvidas de que a escola da ONU em Gaza tenha sido atingida por Israel. A alta comissária de direitos humanos, Navi Pile, afirmou parecer que Israel está desafiando deliberadamente as leis internacionais com a operação em Gaza e que os militantes do Hamas também violam a lei humanitária internacional ao atirar foguetes contra Israel, algumas vezes de área densamente povoada. A Casa Branca declarou que o ataque de ontem contra uma escola da ONU, que serve de abrigo para refugiados, é totalmente inaceitável e indefensável. Os Estados Unidos entendem que o Hamas esconde foguetes em meio à população civil, mas pedem que Israel faça mais para proteger as vidas de inocentes. Vários foguetes caíram hoje em cidades do centro e do sul de Israel, casas foram atingidas e várias pessoas ficaram feridas. Os pesados bombardeios israelenses destruíram mais casas e mesquitas como esta, onde havia no porão a entrada de uma rede de túneis. Uma nova tentativa de negociação acontece agora no Cairo, a capital do Egito. A ala militar do Hamas sustenta que vai rejeitar qualquer cessar-fogo que permita que as forças de Israel continuem a operação dentro de Gaza. O premier israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que a missão de destruir os túneis do Hamas será completada com ou sem o cessar-fogo. Mais 16 mil reservistas foram convocados, elevando para 86 mil o número de militares israelenses na operação. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. Vamos falar novamente de Gaza. Não dá para escapar do assunto. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, um pouco antes do anúncio do cessar-fogo, disse hoje que as operações por terra vão continuar, até a destruição de todos os túneis cavados pelo Hamas. Esses túneis começaram a ser abertos há 15 anos. No começo, eles estavam apenas na fronteira com o Egito e não tinham objetivo militar. Serviam para contrabandear mercadorias e escapar da alfândega. Era coisa de contrabandista. Esses túneis estão agora desativados. A cumplicidade entre o Egito e o Hamas acabou no ano passado, quando militares egípcios derrubaram o presidente eleito pela Irmandade Muçulmana. A BBC diz que o fim do contrabando explica, em parte, a penura imaterial da população de Gaza. Só um pouco mais tarde é que os túneis começaram a ser abertos entre Gaza e Israel. São túneis mais estreitos que permitem a passagem de terroristas para cometer atentados em solo israelense. Esses túneis são abertos com pá e picareta e são revestidos de concreto. Uma ONG, há alguns meses, denunciou que o Hamas utilizava como operários mão de obra infantil. No comecinho dessa semana, chegou a ocorrer um confronto de terroristas que invadiram Israel pelos túneis e começaram a atirar sobre os soldados. A verdade é que ninguém sabe ao certo quantos quilômetros de túneis o Hamas construiu. O que se sabe é que eles se comunicam com os outros e que em alguns cruzamentos, a uma profundidade de 20 metros, existem depósitos de armas e munições. Israel tem razão em termos militares, sem dúvida alguma. O que não pode é continuar a matar tantos civis em operações da superfície. Nas últimas 24 horas, morreram 143. O anúncio feito agora há pouco do cessar-fogo, com certeza vai fazer com que esse número caia. Combatentes, outro detalhe horroroso é que um terço da população de Gaza já deixou suas casas porque elas foram destruídas ou estão ameaçadas pelos mísseis israelenses. É assim que o mundo gira. Boa noite. Nos próximos dias, as regras que regulamentam a venda de comida de rua em São Paulo completam três meses. Muitos comerciantes já têm em mãos o termo de permissão de uso dos pontos de venda concedidos pela Prefeitura. Mas outros não gostam da ideia de ter um ponto fixo e defendem que a novidade do negócio é ser itinerante. Guilherme, Pedro e Matias se conheceram quando estagiavam em um banco. Os três são estudantes de administração, abandonaram os empregos e investiram em um carro para vender hambúrgueres e cachorros quentes. Quebrar essa barreira do pessoal aqui de São Paulo, Brasil inteiro, é comer na rua, assim, do jeito que o americano sempre come. Esse é o maior nosso desafio, eu acho. Eles não estão exatamente na rua. Cada dia ficam em um lugar diferente e também participam de eventos vendendo os lanches. Por ser um veículo, a gente não tem um lugar fixo, então a gente tenta tirar o máximo de vantagem disso. A gente quer atingir todos os públicos, né? Desde a zona norte, zona sul, zona leste, até indo para outras cidades fora de São Paulo. Este terreno é particular, pertence a uma construtora, que cedeu espaço para que empreendedores possam mostrar seus produtos. Todos os dias, carros adaptados para vender comida e bebida estacionam por aqui. Automóveis vendendo comida não são novidade em São Paulo, mas a onda dos food trucks, ou carros de comida, com cozinhas adaptadas, se intensificou nos últimos três meses, quando o prefeito Fernando Haddad regulamentou as regras da comida de rua. Segundo a lei, cada vendedor deve receber uma autorização do executivo para ficar em um lugar fixo na cidade. Mas este lugar nem sempre agrada aos comerciantes. O TPU, que é a permissão que a prefeitura oferece para você poder trabalhar na via pública, ele tem que ser o plano B de negócio. Ele está restrito, os pontos são desinteressantes e, por enquanto, em pequeno número. Na verdade, a gente acredita que a prefeitura vai entender isso, vai liberar novos pontos, vai fazer isso de uma forma homeopática, porque até foi nos posicionado isso numa reunião com a prefeitura. Na empresa dele, de customização e fabricação de trailers, o tempo de espera para conseguir adaptar um veículo aumentou. Se antes da lei demorava 40 dias, hoje leva até seis meses. Alex conseguiu o dele. Barista há dez anos, decidiu recentemente vender cafezinhos pela cidade. Eu sou apaixonado por carros clássicos, especialmente furgão. E aí chegou um momento que eu precisei criar um plano de negócio para inovar. Acabei tendo a ideia de montar um coffee truck, que é uma cafeteria itinerante. Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo, dos cerca de 900 pontos oferecidos para os comerciantes, apenas 200 foram disponibilizados para a categoria de alimentos comercializados em veículos. Se eu montei um projeto num carro, eu gostaria de poder sair com esse carro. Então é isso que eu gostaria de ver, que a lei tivesse essa oportunidade para a gente. Não ficar preso a um só endereço, poder compartilhar pontos. Então é isso que eu acho que vai acabar acontecendo. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Santos joga hoje pela Copa do Brasil contra o Londrina. Mas Oswaldo Oliveira vai mandar time reserva à campo. Pois é, o treinador do Santos Gabriel, embora não assuma oficialmente, ele prefere poupar o time visando o jogo de final de semana contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje é válido pela terceira rodada da Copa do Brasil e acontece em Londrina às nove da noite. Ontem o São Paulo deu um grande passo rumo à próxima fase. Derrotaram o Bragantino em Ribeirão Preto. Beijos gols. No Beira-Rio, Nicão, aos 10 do segundo tempo, encheu o pé e colocou o Ceará em vantagem diante do Internacional. Aos 46 da etapa complementar, Alan Ruskel aproveitou a bola rebatida para fora da área e soltou a bomba de canhota. Um a um. Mas, para quem achou que a partida já estava encerrada, a surpresa veio logo na saída de jogo do Vozão. Ricardinho bateu cruzado e deu números finais ao jogo. Ceará 2 e Inter 1. Em São Januário, Vasco recebeu a Ponte Preta em confronto válido pela segunda rodada da terceira fase. Douglas, cobrando o pênalti, abriu o marcador para o time da Colina. A macaca chegou ao empate com este belo gol de Cafu, que aproveitou a bobeada de Rodrigo e tocou com categoria para o fundo da rede de Martim Silva. Só que ainda na etapa inicial, Rafael Costa, contra, tratou de dar a vitória e a classificação à equipe carioca. Final, Vasco 2, Ponte Preta 1. Em Ribeirão Preto, o mando de campo era do Bragantino, mas foi o São Paulo que tomou iniciativa do jogo. Tanto que, aos 16 minutos, em cobrança de escanteio, Rodrigo Caio disputou com Bruno Recife e o lateral do Braga cabeceou para o próprio gol. Os jogadores pediram falta no Camisa 6, mas o lance foi normal. 1 a 0, São Paulo. 2 a 0, São Paulo. 2 a 0. Pato que pediu para Rogério Sene a chance de cobrar o penal. O Braga conseguiu descontar já aos 38. Jogada de Léo Jaime e conclusão de Luizinho. E ficou assim em Ribeirão. São Paulo 2, Bragantino 1. Bom, Celso, São Paulo venceu, mas aquele velho ditado, não convenceu. Jogando com o penúltimo colocado da Série B, esse 2 a 1, bom resultado, porque está jogando fora de casa, mas não mostrou futebol que dê muita alegria para o torcedor que possa ir para frente. Não é, e curiosamente, acabou a Copa do Mundo e veio aquele jogo com o Bahia, lá em Salvador, na volta do Campeonato Brasileiro. Aí foi um primeiro tempo de sonho, o time tocando bem a bola, envolvendo o adversário. Mas foi só, quer dizer, depois que ganhou do Bahia, perdeu em casa da Chapecoense, perdeu do Goiás e ontem ganhou, e você lembrou bem, é um time que faz uma péssima campanha na Série B, jogando mal. Quer dizer, um gol contra, um gol de pênalti e ainda tomou um gol no final da partida e passou um sufoco que ninguém imaginava. Vale pelo menos para o Alexandre Pato, que, sabe, assumiu a responsabilidade, pediu para bater o pênalti e fez uma boa partida. Ainda resta uma esperança. O Pato quer sempre uma esperança, só, mas nada. E o Palmeiras voltou a vencer sob o comando de Ricardo Gareca. A segunda vitória sob o comando do treinador argentino aconteceu ontem, amistoso, contra os italianos, a Fiorentina, em jogo no Pacaembu. Estádio do Pacaembu, Vitor Luiz abriu o placar, Palmeiras 1, Fiorentina 0. O segundo gol palmeirense saiu dos pés de Leandro, 2 a 0. A Fiorentina descontou com Rossi. Final, Palmeiras 2, Fiorentina 1. O San Lorenzo, time do Papa Francisco, está na decisão da Copa Libertadores da América pela primeira vez na história. Depois do 5 a 0 no jogo de ida, o time argentino avançou, mesmo perdendo a partida na Bolívia. Como já era esperado, não deu para os bolivianos. Jogando na altitude de La Paz, o Bolívar até venceu o jogo por 1 a 0 com esse gol de Iesserotti já nos acréscimos do segundo tempo. Mesmo com derrota, o San Lorenzo chegou pela primeira vez na história a uma final de Libertadores. Os argentinos encaram na decisão o Nacional do Paraguai numa final inédita. As duas equipes nunca conquistaram o torneio sul-americano. Boa hora, ainda mais com a benção do Papa. O Libertadores está fraco, hein? Muito fraco. Está entre nós. Valeu, senhor. Valeu, boa noite. Até amanhã. Juliana, é com você? Está sendo inaugurado agora à noite o Templo de Salomão, no Brás. O Ministério Público abriu inquérito para apurar suspeitas de irregularidades na obra da Igreja Universal do Reino de Deus, que teria sido erguida com o alvará para a reforma. Mas as características exigiriam um alvará de construção. O governador-geral do Alckmin do PSDB, a presidente Dilma Rousseff do PT e vários políticos ligados à Igreja e à base aliada do governo federal também estarão presentes. Em frente ao maior espaço religioso do Brasil, polícia militar, guarda civil e tropa de choque de plantão. Os agentes se preveniram contra uma possível manifestação contra a Igreja, organizada por meio de uma rede social. Mas a circulação pelo bairro do Brás nesta tarde estava tranquila, assim como a chegada dos convidados. Vocês estão vindo de onde? Do estado do Madrigo do Sul, Campo Grande. Para o dia da inauguração? Dia da inauguração. Qual a importância de estar aqui hoje? Ah, é um privilégio, né? A gente se privilegiar estar aqui, poder fazer parte dessa obra que é grande, que é a obra de Deus, né? É algo que a gente já almejava, é uma coisa tão grande, assim como Deus deixou para a gente poder realizar nesse dia, né? Tão importante para todos nós, né? A CET interditou parte da faixa de ônibus da Avenida Celso Garcia em frente ao templo e se preparou para bloqueios emergenciais. O terreno de 35 mil metros quadrados na região central abriga uma réplica do templo que existiu em Israel. 40 mil metros quadrados de pedras vindas da Terra Santa, 4 anos de obra e 630 milhões de reais. No mês passado, o Ministério Público recebeu denúncias de possíveis fraudes na expedição de Alvaraz relativos à construção do templo e também nas contrapartidas exigidas pela CET, já que a abertura da igreja ao público prevista para 22 de agosto deve ter ainda mais impactos no trânsito da região. Em nota, a Igreja Universal disse estar colaborando com o inquérito instaurado pela Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo da capital. Não foram divulgados até agora documentos que comprovem fraudes. Na lista de convidados para o evento desta noite, nomes como o da presidente Dilma Rousseff, governadores, ministros, juízes, além de políticos do PRB. E vamos ao vivo com a repórter Karina Zasnikoff, que acompanha a inauguração e nos traz outras informações. Karina. Juliana, olha, a situação ainda é tranquila aqui no bairro do Brás, aqui na rua lateral do templo, a Júlio César da Silva. O trânsito flui normalmente, apenas a parada do semáforo por aqui. A gente vê ainda que um cordão de jovens aqui da igreja continua aqui nos entornos. Eles fazem um cordão que dá toda a volta aqui no templo. Mas por aqui não há transtornos. Diferente da avenida Celso Garcia, onde ocorreram dois bloqueios. Por volta das seis e meia da tarde, a CET interditou as duas faixas de ônibus no sentido centro e uma das faixas da via no sentido bairro. O que aconteceu foi que uma enorme fila de ônibus se formou ali no sentido do centro. Não havia passagem e quem estava no transporte público teve de esperar a liberação da via. Isso aconteceu por volta de sete horas da noite e agora o trânsito já flui normalmente nos dois sentidos, com um pouquinho mais de atraso para quem estava nos ônibus. Neste momento, a presidente Dilma Rousseff e também o governador Geraldo Alckmin participam da cerimônia de inauguração aqui do templo, junto com ministros e outros políticos, inclusive do PRB, que tem alguns representantes da Igreja Universal, e é da base aliada tanto do governo federal quanto do estadual. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Karina. Após muita polêmica, o prefeito Fernando Haddad sanciona o plano diretor. O texto foi aprovado em segunda votação na Câmara de Vereadores em junho. Segundo a prefeitura, um dos principais objetivos do texto é reequilibrar de forma sustentável o desenvolvimento da cidade, distribuindo empregos em regiões mais próximas dos bairros residenciais, reduzindo assim o tempo de deslocamento dos moradores. A cerimônia foi no auditório Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera. No início do evento, um homem fez um protesto silencioso com uma faixa pedindo o Parque Augusta. O plano diretor traz diretrizes para orientar o desenvolvimento e o crescimento da cidade pelos próximos 16 anos. Ele começou a ser desenvolvido em abril do ano passado. Foram feitas 114 audiências públicas com a participação de mais de 25 mil pessoas. O projeto passou pela Câmara dos Vereadores em duas votações conturbadas pela pressão do movimento de trabalhadores sem teto, que realizou diversas manifestações na tentativa de acelerar as votações. Uma delas acabou em confusão em frente à Câmara e a depredação do prédio. O PDE trata de diversos pontos. No plano social, a lei duplicou as áreas que serão destinadas à construção de moradias populares, chamadas zonas de interesse social. 60% das construções devem ser ocupadas por famílias que têm renda de até três salários mínimos. O perfil das construções em bairros mais nobres da cidade também deve mudar. O plano proíbe a construção de prédios de mais de oito andares no miolo dos bairros. Os grandes espigões devem ser erguidos em eixos de transporte público. A ideia é melhorar o trânsito e proteger as características dos bairros. Mas a perspectiva do setor da construção civil é de aumento no preço dos imóveis. Com o novo plano, eu estimulo um espalhamento das oportunidades de emprego e renda pela cidade. E isso vai fazer com que nos eixos de mobilidade o preço caia e no miolo dos bairros o preço suba para desestimular o adensamento. Então, você tem um equilíbrio justamente oferecendo os estímulos corretos. O PDE prevê ainda o aumento do número de parques, a proteção de áreas ambientais, o estímulo de construções mistas com áreas residenciais e comerciais e abertas para a circulação de pedestres e a preservação dos espaços culturais da cidade. O plano diretor entra em vigor amanhã, quando deve ser publicado no Diário Oficial do Município. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli. Faltando 20 dias para o início do horário eleitoral em rádio e TV, candidatos à presidência intensificam campanha com entrevistas onde definem foco de ataques adversários e também das promessas de mudança para dias melhores. O nosso entrevistado é o cientista político Cláudio Couto, professor de ciência política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, obrigada por estar aqui. Queria começar assim, o que o senhor observa que o eleitor 2014 já está mostrando? Ele passa um recado de preferência, de candidato com densa história política, valores éticos, morais. Ou ele também mostra, ou exclusivamente pode estar mostrando que o que ele quer é gestão, é um candidato gestor eficiente que realmente promova a mudança para dias melhores. Olha, eu acho que existem vários eleitores, né? A gente não tem um único tipo de eleitor com um único tipo de preocupação. Mas o que é possível notar quando nós olhamos os dados das pesquisas que vem saindo é que os eleitores estão de alguma maneira cansados de um certo modo de fazer política que na realidade se generalizou entre todos os partidos. É por isso que várias pesquisas identificam os eleitores clamando por algum tipo de mudança. Quando você pergunta para os eleitores que são entrevistados nas pesquisas o que eles esperam para o próximo governo, eles dizem que esperam uma gestão melhor. Mesmo quando identificam que essa gestão pode ser promovida pelos próprios ocupantes dos cartos. Isso eu penso nos vários níveis de governo, não só no nível federal, mas também nos níveis estadual e municipal. E novo tipo de gestão não quer dizer apenas técnicas administrativas, mas quer dizer novas práticas políticas. A questão é que... Que envolve valor, né? Que envolve valores. Mas o sistema político brasileiro torna muito difícil isso, porque é muito difícil para qualquer governante de qualquer partido que seja, levar adiante a sua administração sem compor imensas coalizões com partidos que não têm normalmente nenhuma relação com o seu próprio, né? Isso porque o sistema é muito dividido, é muito fragmentado em vários partidos e quem não compõe com partidos muito diferentes dos seus, não tem maioria nas casas legislativas. E sem maioria você não leva adiante uma política de governo. Mas quase que é um estigma, né? Da maneira como o senhor está colocando, ou é isso ou não governa, né? Que como os próprios chefes de executivo argumentam, é a garantia da governabilidade. Quer dizer que eles já assumem reféns? Eu acho que eles já assumem reféns. E é por isso que quando alguém fala que vai fazer de uma maneira diferente, o problema não é falar que vai fazer, o problema é mostrar exatamente como vai fazer. Porque se você assume um cargo executivo com uma maioria que tem como interesse principal no legislativo, pura e simplesmente, se beneficiar de algum tipo de espaço no governo, da liberação de verbas, de empregos que estão ali, como é que se faz a quadratura desse círculo? Como é que se consegue encaminhar efetivamente uma maneira nova de fazer política sem fazer concessões a quem tem poder? E como tem poder, tem condições de exigir algum tipo de concessão, algum tipo de retribuição. Agora, professor, teve um dado que foi, no mínimo curioso, uma queda de 30% do número de eleitores jovens se inscrevendo para votar nessas eleições, quando eu falo jovens, entre 16 e 17 anos. O que que explica isso? É desinteresse pela política? É desalento? O que que é? Eu acho que talvez seja uma mistura dessas várias coisas. As manifestações que se iniciaram em junho do ano passado, elas na realidade demonstraram um cansaço também da juventude, ou pode-se até dizer, talvez principalmente da juventude, com o modo tradicional de fazer política. É isso que levou num dado momento a rejeição aos próprios partidos, nas manifestações, isso apareceu de maneira muito forte, há um questionamento da classe política de uma maneira geral. E esses jovens que têm entre 16 e 17 anos, eles não têm obrigação de se cadastrar. Então você tem um cadastramento facultativo. Para quem não vê na política alternativas reais, não vê dentre as alternativas disponíveis na política, os vários partidos, reais opções para escolher, talvez se inscrever para poder votar e ao tentar votar não perceber ali alternativas reais, não há muito motivo para isso. Acaba nem se inscrevendo, vai esperar o momento em que isso se tornar realmente necessário, realmente obrigatório. Agora, nós temos evidência que o marketing do pessimismo conquista votos. A própria candidata, a presidente Dilma, ela pediu o fim do pessimismo, porque ela disse que isso bloqueia realizações. Mas os prognósticos pessimistas, eles estão de olho nas urnas. Nós temos elementos, dados que mostrem que isso faz com que, pelo medo, o eleitor faça a escolha? Olha, eu acho que o pessimismo funciona quando é o pessimismo em relação ao outro, em relação ao adversário. Então isso do que a presidente vem se queixando é o pessimismo em relação ao seu governo, as relações econômicas, o seu estilo de gestão. Não é um pessimismo pura e simplesmente generalizado com respeito à política. Porque se fosse isso, todos perderiam. É sempre o medo focado no outro. Isso foi usado, por exemplo, contra o PT alguns anos atrás, quando o PSDB divulgou aquela ideia do medo, de que se tinha medo, o que poderia acontecer se o Lula ganhasse a eleição. E foi usado mais recentemente pelo próprio PT contra o PSDB em relação ao que poderia acontecer se o PT saísse do governo com respeito, particularmente, às políticas sociais, à saída de uma grande parcela da população da pobreza. Mas é curioso que eles deram uma recuada em relação a isso. É, eu acho que foi usado no momento pontual. Se aferiu aí, evidentemente, quais foram os efeitos disso por meio de pesquisas qualitativas, junto a setores da população. E depois a agenda seguiu. Acho que a questão agora é esperar para ver quando começar realmente a campanha na televisão, para ver se essa estratégia volta. Agora, tem um outro caso, professor, que chamou atenção e esse aí repercutiu e está repercutindo ainda, que foi aquele do Santander, né? Que nos extratos de um patamar lá de clientes diferenciados, com renda mais alta, que a economia iria piorar, esse tipo de avaliação no extrato bancário iria piorar se, diante da perspectiva da reeleição de Dilma. É claro que no PT houve todo um protesto da própria presidente da República. Agora, isso foi surpreendente? Ou, de certa forma, o mercado atua dessa forma, com esse tipo de avaliações e prognósticos negativos em relação à reeleição de Dilma? Coisa que já vem fazendo há algum tempo. O Santander inovou ou apenas é uma prática do mercado que acontece? Olha, quem vinha acompanhando o noticiário econômico dos jornais já vinha vendo que a cada nova pesquisa que saía, na qual a presidente Dilma parecia pior, a bolsa subia, o dólar caía, os juros futuros caíam. Ou seja, o mercado já estava dando indicativos e isso vinha sendo amplamente noticiado pelo noticiário econômico que oscilações negativas para o governo redundavam em certos ganhos nas aplicações financeiras e o contrário, por quê? Porque o mercado, particularmente eu digo aí os agentes econômicos de mercado, eles não avaliam positivamente o governo da presidente Dilma. E daí, consequentemente, isso se reflete nos seus investimentos. O que eu vejo que o banco fez foi basicamente dizer isso aos seus clientes, com problemas. Primeiro, quem leu aquela nota estava tremendamente mal escrita. Então, a mensagem foi transmitida de uma maneira atrapalhada. E eu creio que isso, em boa parte, contribuiu para o problema. Bom, o banco se explicou, né? Diz que foi um funcionário que foi demitido. Sobrou para o estagiário. É, e sobrou, né? E pediu desculpas. Não, pediu desculpas agora. É um certo alarmismo que vem marcando a política brasileira, dessa vez do lado do PT contra isso, que honestamente repetiu o noticiário econômico em que pese a péssima redação da nota. Assim como houve, alguns meses atrás, um imenso alarmismo contra aquele decreto da participação. Quem lê o decreto vê que não tem nada de mais ali. Mas é como se o PT estivesse implantando o bolivarianismo chavista no Brasil. Longe disso. Então, esse alarmismo vai de lado a lado, cada um naquilo que lhe toca. A última questão. Aqui em São Paulo, essa coisa do palanque duplo. Tanto do lado de Alckmin com Eduardo Campos, essa ideia de Eduardo e a preocupação de tucanos que isso possa prejudicar a candidatura de Aécio Neves. E do lado de Skaff, que temeroso com o nível de rejeição da Dilma Rousseff, fazia aí a parceria explícita, poderia trazer um prejuízo para ele. Eu quero saber mesmo se rejeição é como moléstia contagiosa, se isso pega ou é um problema pessoal intransferível do candidato. Olha, eu acho que é um pouquinho de cada coisa. O candidato pode ter uma rejeição que lhe é própria. Mas para um candidato, vamos pegar o caso de Skaff, que quer se apresentar ao eleitor paulista, que é um eleitor relativamente conservador. Como ele também é uma alternativa conservadora, dada a rejeição e a dificuldade que o PT vem tendo em São Paulo de se manter, de se efetivar, é muito complicado para ele se associar ao PT nesse momento. Ele quer tirar votos de Alckmin. Ao se associar ao PT, ele corre o risco de não conseguir tirar esses votos. Creio que é isso que ele faz e é o que fazem muitos. E como os partidos acabam se alendo no nível estadual, com aqueles que são muitas vezes seus adversários no nível federal, gera realmente esses palanques híbridos, como nós estamos vendo em São Paulo, no Rio e em vários outros lugares. Híbridos e polêmicos. Muito polêmicos. Obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado a você. Juliana. O presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que cria regras para convênios públicos com ONGs. O marco regulatório exige processo seletivo de no mínimo três anos de atuação para que a ONG possa firmar parceria com o governo. O projeto de lei cria regras para assinaturas de contratos entre o setor público e organizações não governamentais conhecido como o marco regulatório das ONGs. A nova legislação determina que as ONGs participem de um processo seletivo e que cumpram uma série de requisitos para firmar parcerias nas esferas federal, municipal, estadual ou distrital. De acordo com o levantamento do governo, existem no Brasil cerca de 291 mil associações sem fins lucrativos, entre elas as ONGs. Centenas são investigadas por desvio de dinheiro público e muitas já foram fechadas por irregularidades. Para a presidente, o marco regulatório beneficiará as organizações que passarão a ter segurança jurídica em relação aos contratos. O resultado é um novo arcabouço jurídico que traz benefícios para todos. Vai evitar erros de alguns, porque muitas vezes erros de uns poucos contaminam o trabalho de milhares. Equipes de resgate continuam procurando mais de 150 pessoas desaparecidas após deslizamentos de terra na Índia. 25 mortes já foram confirmadas. As equipes buscam vítimas em áreas que foram completamente soterradas. O deslizamento de terra destruiu quase uma aldeia inteira na cidade de Pune, na província de Maharashtra. Nove equipes de resgate trabalharam durante toda a noite, mas a chuva forte não deu trégua e o trabalho precisou ser interrompido algumas vezes. No estado de Uttarajand, pelo menos quatro pessoas morreram por causa das enchentes. Esta é a época do ano mais chuvosa na Índia. Serra Leóa declara estado de emergência por causa do vírus ebola. A presidência do país declarou que este é o pior surto de ebola já visto. 220 mortes já foram registradas no país. Além do estado de emergência, outras medidas foram anunciadas. Áreas afetadas pelo vírus serão colocadas em quarentena e forças públicas protegerão equipes médicas, proibirão reuniões públicas e buscarão nas casas possíveis infectados pela doença. Hoje, os médicos sem fronteiras afirmaram que a luta contra o ebola no país está prejudicada, pois os casos se espalharam rapidamente pela região. A Organização Mundial da Saúde indica que o número de casos saltou para mais de 1.300 na África Ocidental. Em cinco dias, foram registrados 122 novos casos da doença e notificadas mortes em Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa. Explosões de carros bomba no Iraque matam 21 pessoas. Os ataques aconteceram em dois bairros, predominantemente xiítas, na capital Bagdá. Na primeira explosão, 16 pessoas morreram. Em outra localidade, mais cinco pessoas foram atingidas pelos estilhaços e explosivos de um outro carro bomba. Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques. De acordo com a ONU, mais de 1.500 pessoas morreram no Iraque durante o mês de junho em combates e ataques semelhantes a este. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com.br Jornal da Gazeta. Mais notícias logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Eu te espero. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Saiba tudo sobre infarto no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho